Sim, a si próprio. A moral de escravos diz não logo de início a um fora, a um outro, a um não mesmo. E esse não é seu ato criador. Então, o ressentimento, o ressentido, nessa escolha de ficar do lado do fraco, porque se eu sou fraco eu sou bom, ele está esperando, mesmo que inconscientemente, que alguém o proteja, que algum grande outro o proteja. Ou seja, ele não abre mão, como ele está instalado numa posição de preservação de narcisismo, ele não abre mão da sua dependência em relação a um suposto outro, que pode ser o deus cristão, que pode ser o Estado moderno, uma autoridade qualquer. Então, se eu me comportar direitinho, alguém vai me reconhecer e me proteger e me premiar, no fim. Por isso o ressentido é passivo, por isso ele só alimenta uma vingança imaginária. Bom, Freud vai dizer que essa é uma versão do étipo infantil que permanece na vida adulta. Ele não fala de ressentimento, mas de Freud eu posso tomar essa hipótese. Quando ele diz que, às vezes, quando na vida adulta, as pessoas que esperam das autoridades ou das divindades uma predileção amorosa, vai cuidar de mim porque gosta mais de mim do que dos outros, essas pessoas estão diante de uma circunstância da vida adulta, na mesma posição das crianças diante dos seus pais. A promessa de igualdade que a modernidade traz pode gerar ressentimento se a sociedade esperar que essa promessa se cumpra por si só. O Brasil é um país ressentido? Será que a nossa imagem de povo alegre, cordial, que não guarda mágoas, é verdadeira? Ou será que estamos querendo corresponder à impressão que outros países têm a nosso respeito? Neste último bloco, a psicanalista e escritora Maria Rita Kell investiga o ressentimento à luz da história do Brasil, buscando captar a nossa verdadeira identidade. Mas se o ressentimento não é só uma forma de sofrimento, mas também é uma, essa repetição também é alimentada, porque o ressentido extrai daí um certo prazer, quais são os ganhos subjetivos do ressentimento? Já que eu falei agora há pouco que ninguém quer manter o sofrimento. Se alguém se esforça para não esquecer um sofrimento é porque do outro lado ele está ganhando alguma coisa. Bom, por um lado o ganho mais óbvio é esse, quer dizer, em vez do sujeito se reconhecer como um derrotado, ele se reconhece como vítima. O outro ganho subjetivo do ressentimento, quer dizer, o ressentido não quer ver a sua responsabilidade quanto ao dano que ele sofreu. Quer dizer, em geral ele sofre de alguma coisa que o Freud vai chamar de covardia moral. Freud fala da covardia moral do neurótico. Ele diz que o neurótico é alguém que se submete à coerção do superego, que é o herdeiro, digamos assim, das figuras paternas da infância, e cede em relação ao seu desejo. Ele não, nem ao menos expressa, ele nem ao menos tenta fazer valer. Claro que o desejo ele não é para se realizar, o desejo tem uma dimensão inconsciente e impossível, mas é ele que nos move pela vida. A gente não cede de estar sempre tentando alcançar algo que represente o nosso desejo. Qual é a demanda do ressentido? O que ele espera com essa queixa? Ele espera que ele não tenha que se fortalecer, e em vez de ele fortalecer, ele reivindica que o seu opressor deixe de ser forte. Quer dizer, eu estou afim do mesmo cara que a minha amiga, mas eu queria que ela não fosse com aquele decote e com aquela mini saia, porque eu não tenho coragem de botar, e eu não quero que ele olhe para ela. Então, é ela que deveria deixar de ser atraente naquilo que ela é atraente, para que eu não tenha que me arriscar, que o forte deixe de ser forte. Mas o Nietzsche diz uma coisa muito bonita, ele diz, exigir da força, a força que é vida, que é a pulsão de vida, que deixe de se expressar como força, é a mesma coisa que você exigir da vida que deixe de ser vida. A força se expressa como força. A força é o que ele chama de vontade de potência. Ora, por que o ressentido fica nesse lugar que ele não vai para frente? Que ele, em vez de, então, lutar por aquilo que ele inveja, ele recua, ele, em vez de se defender com a sua raiva, ele recua. Porque ele tem um apego infantil a um certo passado ideal, que é o passado do narcisismo. É o passado daquele momento que todos nós perdemos na vida, que o Freud vai dizer que o bebê, por exemplo, ele é o ideal de si mesmo. Quer dizer, o bebê, isso está no texto de introdução ao narcisismo, ele tem um pequeno momento da vida em que ele é o objeto mais perfeito para os seus pais. Não tem nenhuma distância entre ele e o que ele acha que ele deveria ser. Isso vai se perdendo muito, muito precocemente, mas também aos poucos, na medida em que pai e mãe, principalmente a mãe, mostram para a criança que tem outros interesses além da própria criança. Então a criança começa a dizer, bom, não sou mais o ideal. Tem algo da minha perfeição que se rompeu, porque minha mãe, às vezes, está comigo, às vezes ela quer estar com meu pai, às vezes ela quer ir ao cinema, às vezes ela quer trabalhar. Já estou pondo isso na voz de uma criança mais velha, mas você pode imaginar isso para um bebê. Estou dando uma explicação um pouco fantasiosa aqui. De modo que esse narcisismo da primeira infância, em que qualquer um de nós pode ter tido essa antecipação simbólica do que nós representamos para o desejo dos nossos pais. Às vezes, isso é mantido ao longo de um bom tempo na infância. A mãe que olha para a filha e fala assim, essa vai ser a menina mais linda de todas, essa vai ser uma Miss Brasil. O pai que diz, esse meu filho vai ser um grande homem, esse vai ser presidente. Se essa fantasia dos pais, que é um pouco natural, quando a gente tem um filho, a gente sempre espera que tudo de melhor vai acontecer para ele, que ele não vai sofrer, mas se isso permanece, porque o próprio narcisismo dos pais está em jogo aí, os pais também não querem sofrer, a criança começa a acreditar, começa a acreditar que ela tem mesmo um grande destino pela frente, sem que ela tenha que fazer nada por isso, porque isso lhe foi antecipado e prometido por esse desejo, por essa aposta dos pais. Essa eterna promessa faz com que a criança possa ficar fixada nesse prazer de se ver como potencial de alguma coisa que não se realiza em potência. Potência vital, no sentido nietzschiano. Porque se ele quiser botar em potência o seu potencial, ele vai ter que se medir. É muito fácil eu ser um gênio da música antes de eu compor qualquer coisa. Na hora que eu compuser na primeira música, eu vou ter que ver se eu sou um gênio ou não. E quando eu tiver composto 20 anos de música, eu vou ter que ver que talvez, em vez de um gênio, eu seja uma pessoa média que conseguir fazer alguma coisa legal. Aí eu tenho que aceitar que, diante do meu ideal, eu tenho uma distância. Então, falando na antecipação simbólica, o que o ressentido espera é o cumprimento de um direito que ele não teve que conquistar, mas que algum outro lhe garantiu. E por isso essa espera é passiva, e por isso, quando isso lhe falta, ele vai entender isso como usurpação ou privação. O Brasil é um país que não se reconhece, uma sociedade que não se reconhece como ressentida. Ao contrário, quer dizer, o brasileiro, se você perguntar para o brasileiro como é que ele se vê, quais são as características mais evidentes da sociedade brasileira, elas estão ligadas ao avesso do ressentimento. O brasileiro é alegre, o brasileiro é festivo, é carnavalesco, o brasileiro perdoa com facilidade, não se mantém na mágoa, esquece dos agravos, etc. No entanto, tem aí alguma coisa que camufla um ressentimento. Porque se, por um lado, o ressentimento, ele é fruto de um excesso de memória, dessa memória de quem, então, não lutou, mas não quer se esquecer, algumas coisas não podem ser esquecidas, porque são aquelas ofensas, aqueles agravos, aquelas injustiças que nós temos que reparar. Nós também não podemos engolir todas as injustiças, porque nós somos tão alegres que nós não nos incomodamos com nada. O brasileiro tem um pouco essa imagem, que é a imagem, afinal de contas, que o estrangeiro faz de nós. Nós vendemos para a exportação, para o primeiro mundo, a imagem do último país feliz do mundo, a imagem do país, do carnaval, do futebol, da miscigenação. Então, na história da sociedade brasileira, tem um fenômeno que camufla o ressentimento, mas predispõe ao ressentimento, que é o seguinte, eu tenho a impressão que nós nunca levamos até as últimas consequências a reparação das injustiças. E toda a história social é uma história de luta, de conflito, de luta pelo poder e de injustiça. Isso existe em toda a sociedade. Então, um exemplo mais evidente e muito longínquo no tempo, mas não longínquo na nossa história, porque até hoje isso permanece, é o exemplo da escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Foi um escândalo que a escravidão tenha durado aqui até o final do século XIX. Quando ela foi abolida, ela foi abolida sem que os escravos recém-libertos tivessem nenhum tipo de reparação. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles recebiam algum dinheiro, um pedaço de terra, para poder começar a vida como homens livres. No Brasil, não. Uma legião de escravos libertos virou uma legião de escravos, de novo, assalariados. Assalariados e mal assalariados. Porque o que eles iam fazer depois de libertos? E essa legião de escravos libertos, que virou uma legião de ou assalariados, ou de famintos, ou de mendigos, ou de escravos por dívidas, etc., não teve condições, porque eram escravos. Aí eu não estou acusando esse grupo social de reivindicar um outro tipo de justiça, além da mera abolição da escravidão. Ora, por que não se pode atribuir isso apenas aos afrodescendentes? Eles é que deveriam ter conseguido. Porque eles estavam saindo de uma situação de extrema opressão. E na escravidão, numa sociedade onde a escravidão era legal, os escravos não se viam como injustiçados. Quer dizer, para eles aquela situação não estava errada, ela era extremamente sofrida. Mas, principalmente gerações que nasceram já sob escravidão, tentavam fugir, tentavam fazer quilombos, tentavam... Havia rebelião entre os escravos. Mas não havia essa ideia de que uma ordem social que escravizava deveria ser revertida, que ela não podia permanecer. Por outro lado, a mancha da escravidão não é uma mancha que atinge apenas aqueles que foram escravizados e os seus descendentes. Quer dizer, um trauma social, uma história de violência, ela não traumatiza só os que foram oprimidos. Ela traumatiza a sociedade inteira. Porque é uma mancha na nossa história. Então, os descendentes de escravos passaram por esse trauma e os descendentes dos escravizadores também. Assim como no nazismo. Quer dizer, o nazismo não é um problema só, hoje em dia, para a Alemanha, é um problema dos judeus e dos descendentes dos judeus. É um problema para toda a sociedade alemã. É um trauma para a sociedade inteira. Porque tem extremos de violência que quando você comete sobre o outro, você também se traumatiza com perceber do que você é capaz. De que nível de crueza, crueldade, maldade você é capaz. Então, esses episódios negros da história, negros no sentido da palavra, daquilo que foi apagado, que foi escurecido, que foi ensombrecido da história, eles têm que ser, de alguma forma, limpos, com algum tipo de... Eu não sei se é questão das cotas, hoje eu não sei se é por aí, porque agora já faz muito tempo. Mas uma outra forma de justiça tem que ser feita para reparar uma injustiça. Se não, a gente reproduz a mesma condição, e o Brasil é um país que ainda reproduz na relação brancos e negros, brancos e pardos, brancos e descendentes de negros, uma relação de escravidão, uma relação muito próxima da escravidão. A máscara de folha de Flandres é um instrumento de ferro. Fechado atrás da cabeça por um cadeado, na frente tem vários buracos para ver e respirar. Por tapar a boca, a máscara faz com que os escravos percam o vício pelo álcool. Sem o vício de beber, os escravos não têm a tentação para furtar. A parte mais importante do filme é que ele mostra situações de desigualdade social hoje, em que frequentemente o que está na posição desprivilegiada, desprotegida é um negro ou um descendente de negros, e ele recupera episódios dos arquivos da escravidão, relatórios dos arquivos da escravidão, e ele encena pequenas cenas desses episódios que são históricos, e aí ele cria uma situação fictícia, mas não tão fictícia, mostrando que quase isso se reproduz com uma outra, em outros termos. Ninguém está falando de escravo, ninguém está falando de senhor, e, no entanto, o tipo de dominação, a naturalização da diferença. Como se fosse natural que em várias situações o negro esteja em condições inferiores. Ou seja, uma sociedade em que o contrato social deveria ser, hoje em dia, e isso é moderno, igualitário, mesmo que você tenha um empregado que é negro, direitos, assegurados, rompimento do contrato, se foi injusto de um lado ou de outro, os dois têm direito, se ele não cumprir a parte dele, se você não cumprir a sua parte. Uma sociedade em que as coisas estão na letra, na antecipação simbólica. Homens livres em condições de igualdade, e é isso que dá dignidade às relações de trabalho, mesmo que elas não sejam iguais, no sentido, tem um capitalista, por exemplo, e um empregado, mas dá dignidade, porque há uma igualdade de direitos, eles não são cumpridos. E não são cumpridos como se fosse natural. E às vezes os próprios oprimidos não sabem muito bem que aquilo não é natural e se ressentem, mas aceitam, porque não sabem que têm direito.